Olá, amigo do UnderClock, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Hoje falaremos sobre calendário da NFL e algumas coisas que conseguimos perceber nesses primeiros momentos de análise de calendário. É lógico que a gente já sabe os adversários, mas aqui a gente está pensando um pouco ali nas viagens, nos prime times, no tempo de descanso e em alguns casos, mesmo a gente já sabendo dos adversários, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dessas dificuldades. Antes de começar, já peço para deixar o seu likezinho e se inscrever aqui no canal, vamos bater 9.500 e também, se você apostar, gosta de fazer uma apostinha no seu time de futebol, no seu time de CS, alguma coisa assim, a gente não tem a NFL, né? Procura aqui no link abaixo, aqui na descrição, assina o Bet, que é a parceira do canal. Bom, vamos lá, vamos começar falando dos prime times, dos times que tem mais jogos em horário nobre. Primeiro, começando pelos times que não tem, e é apenas um, que é o Carolina Panthers. Não há nenhum jogo de prime time para o Carolina Panthers. Eu não poderia estar mais feliz de não ver os Panthers em prime time. Primeiro porque a gente já não vê o Carolina Panthers jogando, e aí, quanto menos vergonha o time passar a nível nacional, melhor. Então, para mim, é um ótimo alento da temporada. E é pior ainda quando você fica esperando um jogo e aí chega a noite e fala, meu Deus, vou ter que ver o Carolina Panthers praticar o esporte de futebol americano. Então, que bom que é já no meio do dia, que daí já estraga o dia do caboclo mesmo, do torcedor. Tem jogo 9 e meia da manhã, um jogo que vai ser lá na Alemanha. Então, você já acorda ali, toma o seu café e já toma um café com gosto de derrota, com gosto das lágrimas, né? As lágrimas já vão caindo, vão adoçando quase como um zero-cal ali. Um adoçante natural já vai caindo no café e já fica uma delícia o seu cafezinho. Então, vai ser gostoso de ver esse jogo das 9 e meia da manhã aí do Carolina Panthers. E New York Giants, realmente um deleite de esporte sendo praticado às 9 e meia da manhã. Agora, outros times que também tiveram poucos prime times, no caso um, foi o Indianapolis Colts, New England Patriots, Arizona Cardinals e Tennessee Titans. Eu, particularmente, com exceção ali do Indianapolis Colts, eu acho que os outros três times são justas nessa quantidade de prime times para eles, porque realmente não dá para se empolgar tanto para ver nenhum desses times jogando. Mas o Indianapolis Colts acho que merecia um pouquinho mais. Agora, os times que mais tem prime time, com seis, são três times, New York Jets, San Francisco 49ers e Dallas Cowboys. Eu confesso que eu fico meio irritado de ver um Dallas Cowboys todo ano, um prime time. Parece que eu ligo a TV num Sunday Night e tá passando Dallas Cowboys. Monday Night é Dallas Cowboys. Isso vai me irritando um pouco, sabe? Não aguento mais ver Cowboys e Giants. Cowboys e Commanders num Thursday Night, sabe? Não gosto. Acho exagerado esse número para os Jets também. Não sei se eu quero ver tanto Jets na minha frente, assim, de novo, sabe? Tudo bem, espero que o Aaron Rodgers fique saudável, mas seis prime times é muita coisa, é muita coisa. E aí, com cinco, nós temos Kansas City Chiefs, Buffalo Bills, Green Bay Packers, Detroit Lions, Cincinnati Bengals, Baltimore Ravens, Philadelphia Eagles, Miami Dolphins e Los Angeles Rams. Nove times com cinco prime times. Eu acho que esses times são bons times para prime time, tá? Então, não vou reclamar disso não. E falando em prime times também, tivemos aí o calendário dos Monday Night, dos Thursday Night liberados. E aí eu te falo uma coisa, esse Thursday Night incomoda essa repetição na rivalidade, sabe? Toda semana tenta forçar alguma rivalidade ou dar divisão ou alguma rivalidade mais histórica mesmo, né? E às vezes eu gosto de ver esse jogo de rivalidade num domingo, sabe? Porque numa quinta-feira, geralmente é um jogo mais pobre, né? De qualidade. E acho que acaba diminuindo a rivalidade, o clássico, ou alguns clássicos que nós podemos ter. Isso me incomoda um pouco, já não é de hoje. Mas enfim, a NFL já tem feito isso há bastante tempo. Agora falando um pouquinho sobre a dificuldade do calendário, me pega um pouco esse Pittsburgh Steelers. Pittsburgh Steelers me parece ser um calendário complicadíssimo de forma geral, tá? Vou falar aqui para vocês brevemente. Falcons, aí vem um Broncos, Chargers, Colts, Cowboys, Raiders, Jets, Giants, Commanders. E aí o negócio fica o puro suco do caos. Ravens, Browns, Bengals, Browns, Eagles, Ravens, Chiefs, Bengals. Da semana 11 à semana 18. É uma dificuldade violenta para o Pittsburgh Steelers, tá? Não é um calendário fácil. E vai ficar, complica muito, né? Que pega ali de novembro, final de outubro, na verdade. Final de outubro até janeiro é complicadíssimo esse calendário. Então, os Steelers precisam ganhar alguns jogos no começo da temporada que são, teoricamente, mais tranquilos, né? Fala aqui dos Broncos, dos Chargers, dos Colts, dos Ravens, dos Raiders, na verdade. Dos Giants e dos Commanders. Esses são seis jogos. Pelo menos cinco deles os Steelers precisam vencer se eles quiserem novamente manter essa escrita aí de mais vitórias do que derrotas. Se ficar um 3-3 aí nesses seis jogos, te falar uma coisa, não vai manter a escrita não, tá? Porque o final da semana 11 em diante vai ser muito complicado se todo mundo tiver com um quarterback saudável ainda enfrentando os Steelers. Agora, falando mais uma notícia ruim aí, e dessa vez vou falar com o torcedor de San Francisco 49ers. Também não trago boas notícias pra vocês, tá? Os Niners, mais uma vez, a NFL tentam complicar esse calendário. Ano passado já foi assim. E esse ano piorou, tá? Os Niners, eles enfrentam muitos times vindo da bi-week. Então, a gente tem uma estatística que é a diferença do tempo de descanso, né? Do time, do seu time pro time que você tá enfrentando. E essa diferença dos Niners é de quase 20 dias. Até 20 dias, na verdade, cravado dessa diferença. Então, o time descansou sete dias porque ele tava em bi-week. Os Niners não descansaram. Vai pra conta aí esse menos sete, tá? Então, essa diferença é muito significativa. É a terceira maior diferença desde 2002. O time que mais se complicou com isso foi os Eagles de 2012. Os Niners de 2023 também sofreram com isso, com 17 dias negativos em relação aos seus adversários. E agora a situação piora, né? Pros Niners. Então, é mais uma vez um calendário complicado pros Niners. Nesse sentido de tempos de descanso comparado com o seu adversário. No ano passado, os Niners enfrentaram quatro times vindo de bi-week também. Foram 2-2 nesses jogos. Então, os Niners não foram um time que perderam muito na temporada. E duas dessas derrotas vieram justamente nessa situação. Então, realmente atrapalha quando a gente fala de repente um time pega ali uma... De repente nem pode estar numa bi-week, né? Mas tá num Thursday night e daí só vai enfrentar o outro no domingo. Daqui a dez dias já é uma mini bi-week e dá uma vantagem pra outra semana. Então, é mais uma situação ruim ali pros Niners que eles vão ter que... Mais uma vez, né? Que eles vão ter que passar por cima disso. Eu cheguei a comentar sobre uma notícia ruim aí pros Steelers. No final, né? Do calendário ser muito complicado. E o começo do calendário de Arizona Cardinals também é bem chatinho, tá? Pegam os Bills, pegam os Rams, pegam os Lions. Aí pegam o Commanders. Depois já vem San Francisco 49ers. Green Bay Packers, Chargers, Dolphins. São oito primeiras semanas bem complicadas. Aí depois ali na semana 12 até a semana 16 dá uma tranquilizada. Mas também é um time que vai encontrar dificuldades ali. Vai ter que tirar algumas vitórias nesse começo de temporada pra não chegar ali já em novembro. Tá meio sem grandes esperanças de classificação. Se é que o torcedor dos Cardinals tá com essa expectativa, né? Não acho que seja o caminho mais natural desse time. Mas evoluiu, né? Pelo menos no papel. Então vamos ver o que vai ser disso. Mas precisa tirar algumas vitórias que, obviamente, eles não serão favoritos, né? Conseguiu pescar mais alguma coisinha desse calendário que saiu? Manda aqui nos comentários. Ah, meu time pega seis primeiras semanas, só casca grossa. Manda aqui. Ainda tô dando uma analisada por cima, né? Nesse calendário. Mas as minhas primeiras impressões são essas. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E virar membro também, pra quem não for membro. Também a gente tem bastante conteúdo chegando. Tem live hoje exclusiva pra membro. Então tem bastante coisa, certo? Um abraço pra todo mundo. Até mais. Tchau.